E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo importante e impactante do nosso canal. Acabou de chegar pra gente aqui uma lamentável notícia, onde Faustão é internado no Albert Einstein em São Paulo hoje. Essa informação tem poucas horas de publicada e assim, estamos trazendo em primeira mão. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, eu sou o Washington Lisboa. E olha só, sem perder tempo, vamos explicar mais um pouquinho aqui sobre o que está acontecendo com o apresentador Fausto Silva. O Faustão, de 71 anos, que teve sua saída agora divulgada na Globo. Ele que esteve no Hospital Albert Einstein em São Paulo para a realização de um procedimento cirúrgico no coração. Isso é muito grave. Segundo sua esposa, Luciana Cardoso, o apresentador da Band, passou por uma cirurgia na retirada de um cateter usado para tratamento por diálise. O aparelho serve para monitorar e controlar o ritmo dos batimentos cardíacos, podendo ser utilizado temporariamente ou em definitivo. Olha aí, galerinha. Ele que esteve no Albert Einstein, mas para fazer uma cirurgia para tirar um cateter que está usando no tratamento que ele está fazendo. Era para diálise, mas ele está livre. Graças a Deus, ele está ótimo agora e já está em casa de alta, explicou a jornalista. Olha só, vale lembrar também que no dia 10 de junho, Faustão foi internado para tratamento de uma infecção urinária e por isso não apresentou o Domingão do Faustão pela primeira vez em 32 anos de Globo, sendo substituído por Tiago Leifert e depois demitido da Globo. Segundo Luciana, o apresentador colocou um marca passos em dezembro de 2020. No mês anterior, ele havia sido internado com dores nas pernas e inchaço. O apresentador havia tido problemas de coração em fevereiro de 2018, quando foi submetido a uma cirurgia de desobstrução de artéria chamada de angioplastia. Faustão estreia um novo programa na Band em janeiro de 2022 e poderá ir ao ar de segunda a sexta. Na Globo, Luciano Huck comanda o Domingão a partir de 5 de setembro e Marcos Mion fica em frente do Caldeirão até dezembro. Bem, mas enquanto Faustão cuida de sua saúde, a Band está preparando a estreia do apresentador na grade de 2022. Nos bastidores, diretores e produtores estão querendo um revival dos Perdidos da Noite, programa apresentado pelo comunicador antes de sua ida à TV Globo, que deve ganhar o nome de Achados no Perdidos, e irá relembrar os melhores momentos da atração, que foi ao ar entre os anos de 1986 e 1988. O especial está sendo desenvolvido por Leonor Correia, irmão de Faustão, e deve entrar na programação da Band entre novembro e dezembro deste ano. A apresentação será de Jaque Siossi, Carol Miarelli e Júlia Gama, vencedora do concurso Miss Brasil 2020, que também estará no programa do Faustão. Estou muito grata por esse novo momento da vida, grata por todos que fizeram parte da minha jornada até aqui, e muito animada para estar mais pertinho de vocês, contou ao modelo de 28 anos em seu Instagram. Enquanto isso, os preparativos para o programa inédito de Faustão seguem a todo vapor. O principal estúdio da Band vai passar por reformas a fim de ser colocado à total disposição do projeto. Vale lembrar que o contrato do ex-apresentador do Domingão com a Globo vigora até dezembro deste ano. Em comunicado oficial, a emissora contou que o apresentador estará de volta em janeiro de 2022. O canal paulista também se posicionou sobre a especulação de que o programa seria gravado fora da Band. Toda a produção do programa será feita nos estúdios da emissora em São Paulo, que será reformulado e adaptado para receber novas atrações. Indicava a nota emitida à imprensa. Olha aí, galerinha, mais uma notícia de última hora aí. E todos que rezaram por Faustão, fica aí os agradecimentos da equipe técnica dele. Então, se você curtiu e ficou bem informado, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal.